E aí eu sei, God of War, mano, aquela frase pra mim é melhor de God of War, fala aí galera, beleza, mano, bem-vindo ao canal mais cancerígeno do YouTube, ele mesmo, Otaku React, a treta dos titãs, paródia, o bom de guerra 2, pra mim God of War 2 é um dos melhores games da franquia, na minha opinião, tá, pelo amor de Deus. Muito bom, eu amo todos os God of War, finalizei todos, com exceção do Ascension, e do 4 e do 3, porque infelizmente eu não tenho condições de ter o videogame, enfim, meu PC não roda emulador, então, enfim, PC não, notebook. Parte 3, então, tem outras partes, mas o pai não viu, esse aqui eu vi, quando eu bato oi em algo que é de God of War, eu amo, mano, eu admiro demais a franquia que Santa única fez com aquele jogo, é maravilhoso. Então, vamos reagir aqui hoje, a treta dos titãs, paródia, o bom de guerra 2, do Voicemakers, mano, muito bom, imagina o Voicemakers dublando o God, mano, seria da hora, acho que seria bem melhor do que as dublades que tem aí pra emulador, que já jogou o Orofó dublado, tá ligado, na desgraça que é. Então, deixa o like aí, se inscreva se for novo, e bora. É antigo esses aí, ou eles lançaram? Pouco tempo eu não vi. Caixa de baçoca é foda, hein. Ah, eu vi esse aí, fala duvida, né? Os caras fizeram edit ali, no tipo, só. E aí, Athena, ousa desafiar o deus da guerra? Hum, cadê o tron? É, eu te ofereço. A espada, Olympus. Tchau! Nada pode me pegar destaque de cima! Eu prefiro morrer. Tudo bem, top. Epa, calma aí, se me furaguei, se me furaguei! Tchau! Podemos contar com você, para acabar com os deuses? Gaia! Céu! Athena! Você pegará o poder duvidado de mim! Gratos! Meu neto! Neto! Rabatão, Margarete! Eu quero é tapioca! Caral, o bicho fuma de ambas, esse cronos. Essa é a floresta do Vapo. Que diabo de nome? Por que floresta do Vapo? Por que o otário tá mostrando? É fato! Tu acha que eu sou burro? Que novo, arri! Freia! Freia! Ai, minha coluna! Pode me arrastar o quanto quiser! Eu vou desfiado e tudo... Ai! Pô, meu jogador também é uma mula? Aí fica difícil! Quadrado! Aperta quadrado! Aí! Veste não erra mais, senão eu... Aperta direito, desgraça! Eu não sei, porque ela acerta o comando ali na última, na última parte do Quick Time. Eu sempre imagino aquele meme... Ai, meu cu! Meu cavalo do meu... Ai! Totalmente fantástico de esparta... O destino e os deuses nos uniram... Para sua batalha final! Com seu maior inimigo! Com seu maior rival! Seu Nemesis! EU! Sei que você viveu pensando em mim! Seu ódio e vingança por mim... Treinou a vida inteira por esse momento... Quando finalmente eu enfrentar aquele diabo é tudo Essa foi boa Você não mudou nada, meu velho inimigo Foda-se Feia não, esse bárbaro, mano Você não sabe mesmo o que eu sou? Isso nunca nem te vi na minha vida Tu tá de sacanagem, né? Rapaz, se eu te vi, tu tava de costa Porque, cabra, é a primeira vez que eu tô te vendo Mas como assim? Eu sou seu maior inimigo Seu Nemesis, seu arco rival Você é o Zeus? Não Então tu não é não Mas... Gratos, eu sou seu... Eu sou seu maior inimigo, pô Mas o bárbaro tem uma arma mais forte, né? Mas é muito forte aquele martelão, vai ser louco, filho Pô, falando assim eu fico até mal Minha memória já tá indo pro cara Já, pô Você só perde pra Blade, né? Mas eu ainda prefiro o martelo do que a Blade Nossa, caraca, irmão É, é a vida Enfim, dá licença aí Não, se não lembra, então Eu vou te lembrar Há anos atrás Nós travamos uma batalha intensa E eu venci, eu venci Quando eu estava prestes a te matar Venceu, confia Hoje não tinha mais chance de vencer Então, apelando Super injustamente Não lembra de mim Eu fui o maior marco da sua vida É, aqui o quê, rapá? Tu tá se achando pirocudo? Tá esquizofrênico aí, rapá? Lembra sim que eu sei Tá se fazendo de beijo Lembra que eu sei Não bota meu cavalo no meio Cavalo tonto, saque com a helada Eita, com a patita, essa desgraça Não lembra quem eu sou Eita, que é tirar onda Tá, é caduco, cara É que eu não lembro de todos os cocôs Que eu vejo na rua, meu irmão Que pena, porque eu lembro de todos os calvos que eu vende Estresse de matar Por que eu tô falando com merda novo pra você? Ai Por que tu não lembra do maior bárbaro do mundo? Só se eu te vi na entrada do clube dos cornos Ai, sim, eu me lembro Ah, vai te f*** Ah, não vem com essa parede Aqui é Dark Souls, passeio Vai no cavalo porque ele não se garante a pé Como é que tá o ouvido desse cavalo? Deixa eu limpar Oba, limpinho Curou viril, cara, ó Teleporta e tudo Tá bom, então Vou pegar minha má Eita Agora sim, tô respeitando Mas antes, volte a chamar a zumbi pra ajudar Agora perdeu meu respeito Covarde Se eu chamar mágica tá difícil Vai, Bud Você de novo? Eu tô vivo? Eu não tenho chave Ih, eu velhote do primeiro jogo Obrigado, senhor Kratos Estava falando com a chave Você tem uma chave aí de novo, velhote? Eu não tenho chave Eu não tenho chave Ou não tinha mesmo Meu Deus Você não consegue ter a testar o chave comigo Olha o cara que cuidou da sonoplastia desse vídeo Posso usar esse martelo também? Não, sai fora Meu pai que me deu Rapidão, pô Não, cara Me tá aí, rapidão Deixa de ser um melão Só tá aí Não, cara Vai procurar o teu É rapidão, cabra Eu te devolvo, eu juro Sai daqui, pô Deixa de ser chato O que foi isso? O que? Você Te peidou? Não Ô, meu cabra Falei que eu emprestava Pô, lá vi essa boca Seguro que nem Homem-Aranha, ó Devolve Tá, pega Assim não, cara Devolve minha marreta Nossa, marreta Não Minha moça É minha Nosotros O que é comunismo puro O que é seu é meu E o que é meu é só meu Nessa desgraça Graças? Como é isso? Pô, Ronaldo, tu erra até de pertinho Tu é muito ruim, mano Qual é, mano? Ele desfiou Desfiou? Desfiou, mano Vambora Te contar, viu Aqueles dois de novo Valei me notaram muito de acertar, viu Finalmente finalizei a obra Construí essa porra toda É Vamos cobrar o cliente E aí, cabra E o pagamento? Pô, vou passar no cartão Tranquilo Eita Deu recusado E agora? Eu já imaginava que ele ia fazer isso Escrevi e fiquei presa Toma cuidado com a obesa Qual é? Que desgraça Fascista Oxe, mas Mas eu não falei nada Minha senhora, devo dizer que eu prefiro as mordinhas mesmo Aqui não tem pra conseguir Cancelado Fui cancelado Droga Você não dá conta do Twitter Que ótimo Agora não tenho mais como laxar Sem Twitter tu não faz nada Desce em cima da coluna que teu pai comprou Desce Não Eu não sou sustentada por macho Minha filha, vamos fazer o seguinte A gente sai pra comer um tambaqui frito Mas se bem que você deu outra ação agora Ah, mas E nasceu um cavalo Aí vai entender Aham Tá beleza Vamos lá Que lugar bonito Bonito demais Segura a porta Segura aí Segura O que é esses dedos, mano? É um fisiolófono É um fisiolófono É um fisiolófono É um fisiolófono Sobre a vida E sendo incompreendido por todos É, acho que sim Mas aí, boy É só sair pela janela ali Sair pela janela Seria uma metáfora da vida Que nem sempre teremos uma porta E sim Temos que improvisar o nosso destino Escolhendo a opção não óbvia Para nos levar adiante Não Eu quis dizer Literalmente Sair pela janela Então eu decido evitar a porta E escolher a janela Fica claro pra mim Que a janela da minha vida É você, Kratos Qual é ela? Para conseguir uma reunião com as irmãs Eu vi o fantasma de Esparta Enquanto eu achava que deveria sair pela porta A janela veio até mim Fantasma de Esparta Eu O que é curioso para mim Já que você não é um fantasma Fantasmas são intangíveis Espectros não possuem uma jornada Mas isso claramente é uma metástora Mas tá dançando no degrau E é branco igual talco Que se passa no bumbum de neném Por isso o apelido infadônio Infa o quê? Pois bem, eu entendo o meu destino Muito bem, Kratos Eu aceito o desafio Estar pronto Para Lutar Contra Perseu Girando a bolsinha Eu não sei o que Isso é, mano Isso aqui, seu animal É um estilingue Uma arma perigosíssima Vai lutar girando a bolsinha Não acredito nisso Isso não é uma bolsa O estilingue é uma arma de difícil manuseio E apenas os mais... Baixo, se tu quiser achar cliente Vai na esquina ali Aí você fica girando essa bolsinha aí E aí, gostou dessa? Tá carregando o quê nessa bolsinha? Tizolo? Ai não, é uma bolsinha Que saco De graça Assim fica difícil Vou usar o poder supremo Para achar esse maluco Farco! Polo! Aham, tia tia Merda Por que eu respondi? Esse cara é otário, não Tá aqui agora Espada e escudo Mas o que seria uma espada? E um escudo? Seria uma forma da sociedade ofensiva Seria duas armas a bosta O espadão do banho aqui Machucar Ah, merda Meu estilingue caiu Ah, foi? Peraí, vê se tá aqui Não, não tá aí não Certeza? Vê de novo E aí, nada? Não, não Eu só queria vencer minha janela Sim, cara Valeu pra sair pela janela Mas tá, eu te ajudo É só sair pela janela Eita, tinha um gancho Mas, o que é um gancho? Seria uma metáfora Para uma continuação do Gibi Na seguida Porque você não saiu Muito bom Não, cabra É só um gancho mesmo Ih, um escudo com a foto da Janaína Que massa Olha, Gaia Não tô dizendo que eu sou o Homem-Aranha Só tô dizendo que Você nunca viu o Homem-Aranha E eu no mesmo lugar Tá bom Tá bom Ah, tô vendo Olha, olha, olha Olha, olha, olha Tô vendo, desgraça Qual é, mano? Ah, não Esse cara não Esse cara não Não, não, não Tu não vai passar, não Ah, pô, te caiu Acabou o jogo Acabou o jogo Acabou, acabou Cheirado A mamãe vai te ver jogando de madrugada Desliga Tá, pra caralho Tem um buraco gigante Não dá pra avançar Não dá, não dá, não dá É impossível Somente alguém com asas de pluma gigante Pode atravessar Só se tiver asas, né? Sim, só com asas E você tem asas Ah, sim, eu tenho Ah, ah Mas essas asas são grudadas em minhas castas A gente desgruda Mas é muito grande Não daria pra você guardar Eu dou um jeito Mas você é pesado Meu filho, quem quer dar um jeito Cachorro no cio faz a mortada embaixo d'água Deixa eu ver essas asas aqui Não, 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 não Caralho Se quiser que eu te leve pra voar Vem que me pagar 50 conto Eu trabalho com isso, cara Eu ganho a fina assim, porra Eu ganho a porra Pagão pra voar Vamos voar agora de graça É porque eu tenho anos que eu sou anjo, cara Tuma na cara E não é porque eu sou um bom de guerra Que eu não sei fazer carinho Ó aqui, ó Ó aqui Calma aí, porra Minhas asas Vai estragar assim Minhas asas Já falei que aqui é comunismo, caralho Me entende Manda um abraço pro Raimundo Que Raimundo? Aquele que te manda pro submundo Falou Coitado e drama O que será que eu vou fazer hoje? Ah, nada Porque eu só posso ficar aqui segurando a merda Desse planeta Puta que pariu Eu odeio a minha vida Ué Quem diz que Deus da Guerra não vou? Ô porra Mas quem diz? Que diz? Oh, coisa fofa Pera aí Gratos Se é um miserável Filho de uma Acha que eu vou aliviar pra ti Depois do que você fez? É o que, maluco? É a primeira vez que eu tô te vendo Não é não A gente se encontrou no jogo de PSP Ah é, é verdade É canônico, né? Beleza Como é que tá a vida? Uma merda Tô tendo que carregar o mundo inteiro nas costas Desde O Beto foi ou é canônico? Eu cago nessa posição mesmo Ele caga aí, coitado de Waz Tem que se foda O Waz Se tiver uma coceira no c... Eu não coço Fica coçando pra sempre É, mas tem quatro mãos, pô Que desgraça de vida Eu sei Eu sei Mas aí Tá de passagem ou o quê? Eu tô indo atrás de matar Zeus Suuuu 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 Gaia falou pra eu ir lá no negócio das Irmãs do Destino Novela da Globo E aí fazer um negócio lá que eu não entendi Pra voltar no tempo E matar os Zeus no passado Antes que ele me mate Mas isso aí não vai criar uns furos de roteiro cabuloso? Foi o que eu disse Por que, tipo, você pode voltar no tempo e... Matar o Alice e ficar com sua família? Ah, não, não pode Foi o que eu pensei, cabra Na verdade Eu sei que ninguém quer saber, mas... Deixa eu esclarecer Se tiver alguém aqui se perguntando Nossa, por que ele realmente não faz isso? É o seguinte Vamos lá Em God of War O Kratos, sim Após matar as Irmãs do Destino Ele ganha a habilidade de voltar no tempo Mas no próprio jogo É descrito que Ele só pode voltar no tempo Para momentos Nos quais As Irmãs interviram Entendeu? Ou seja Voltar no tempo Usando as habilidades que ele tem Que ele conseguiu das Irmãs do Destino Lá para o momento No qual o Ares mata a família dele Não dá Por que? Porque ali não teve... Na verdade não foi o Ares que matou Mas enfim É... Ali foi uma manobra do Ares Ou seja Não teve nenhum ligamento Com as Irmãs do Destino Ou seja Foi o Ares que manipulou o Kratos E ele movido por ego Vingança Os caralhos E fama E sei lá Ele foi lá e matou a família dele Não teve intervenção Das Irmãs Entendeu? Então é por isso Que ele não voltou Para lá E tem também A verdade de que Ele aqui nesse momento Estava cego Para vingança E tudo mais Mas Tirando esse fator De que ele estava cego Por vingança Mesmo se ele quisesse Ele não poderia voltar Porque O acontecimento De Ares Ter influenciado O Kratos A matar a família Ele não teve intervenção Das Irmãs Beleza É só isso Não 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 Daria Eu vou pegar a espada Do Olympus Para matar Zeus Seus Seus Espada Do Olympus Da Blay Da Blay Da Blay Do Olympus Seu nome há anos Põe o Flashback Ah não Se tiver um NG Mais Deba pular Opa Emporradaria Tudo bem Eu quero ver Quando Zeus Desse Uma das cartazes Mais insanas Do God of War Mano Ele não pegou o leve A mão chega a tremer, olha lá, o cara só vai no raiozinho, experimenta a batalha de verdade, mago nisso. Os titãs estavam tomando a pão. Olha o sacão do crono. Quando eu ver esse cara eu vou rir muito dele, engolir umas pedras pensando que eram os bebês. Que? Quem é esse doido? Adios, esse cara curte uns BDSM que eu tô vendo. Rockzão. Hoje é mais um submisso. Ai, que delícia. Mas eu cheguei pra impedir. Aquele ali é tu? Caraca, bicho, tu é feio pra porra. Vai te lascar. Ih, que diabo é isso? Joga no pedrinha. Meu irmão, olha teu tamanho, vai pra cima, pô. Calma aí, cara. Os caras eram fortes. Que isso, rapaz? Calma aí. Me deixa curtir meu negócio aqui, pai. Que? Ai, eu quero iogurte. Que porra é essa, Atlas? Eu tinha que imitar uma criança mimada pra invocar esse poder. Você não entenderia. Eu, hein? Ai, me deu pra aqui, gostoso. Valeu aí, quatro braços. Tamo junto. Hora de virar herói, né? Então vai ser mesmo do submisso da night. Bem nos mamilinhos. Tu gosta, né? Tu gosta? Fala pra mim, fala. Aqui no meu vidinho. Aqui no meu vidinho, vai. Que porra é essa? Ai, gostoso. Maluco fazendo xidori ali. É o Poseidon. Fazendo raio. Não era de água? É o que é zenguia? Sei lá, cara. Segue o roteiro. É como pescar, irmão. Pisgou? Agora puxa a linha. Veja que é um baiacu. Uuuh, que delícia. Vem, vem pro papai. Vem que eu vou te mostrar que o submundo é bem... Quentinho. Oi, oi, tá dentro de mim agora. Uuuh, que delícia. Ai, gostoso. Então Zeus forjou a espada do Olivos. Olha lá, ele vindo, todo se achando. Que cara merda. Tá ligado. No God 3, ele tem esse poder com a Blade. Tá um tomadão. Por que foi? Porque vocês são tudo fracos. Quê? Se fosse eu, tinha botado um Deus dentro do mundo do outro. E passado só que um bonito. Porra nenhuma. Daria assim. Ah, é? Então vai lá. Eu vou sim. Vai lá, pô. Eu vou mesmo. Vai lá, vai lá. Eu duvido. Vai lá. Eu vou de boa. Ah, peraí. O quê? O quê? Duvido. Sim. Duvido muito. Duvido mesmo. Coido. Mas com todo o meu coração. Beleza. Me dá uns dias que eu vou chegar lá. E tu vai ver que tu tava errado. Que todo mundo que duvidou de mim tá errado. Ninguém fala duvido pra mim. Atena. Seus. Seus. Atena. Gaia. Tu ainda tá aí, mulher? Tô, ué. Nossa. Tá calada. Tava fazendo bolo de cenoura. Ah, tá? E não me chamou pra comer? Gaia. Seus. Ei, espera. Espera. O quê? É a capa do jogo. Ah. É sim. Foto, foto. Caralho, fecharam com chave de ouro, hein? Os fantasmas de Esparta. Ares, você criou um monstro. Caralho, muito bom, mano. Caralho, velho. Ares, você... Ah, meu Deus do H. Puta, que pariu. Eu odeio a minha vida. Eu. Seu maior rival. Seu Nemesis. Então vai ser tu mesmo. O submisso da Nath. Ai, não. É uma bolsinha. Que saco. Eu vou acabar com tudo. Eu sou negro com um monte de ar eclipses. É como pescar, irmão. Pesgou? Agora puxa a linha. Gente, que é um baiacu. Desliga o prestígio. Desliga, desliga, desliga. A mamãe vai te ver jogando de madrugada. Desliga. Tava fazendo bolo de cenoura. Ah, roubendo. Roubendo, desgraça chave. Minas, Deus do céu. Soltar de Esparta. Soltar de Esparta. Uh, uh, uh. Soltar de Esparta. Que casu, dos bichos. Matis. Mano. Fantástico. Do you see, Garofuor? Muito bom. Gaia. Mano, gira a alva aí no comentário. Comenta. Gaia ou Zeus? Mano. Qual você acha ele falar mais da hora? Gaia ou Zeus? Eu prefiro Zeus. Muito bom ouvir ele falar Zeus. Ou a minha frase favorita de todos os War of War. Meu War of War favorita é o 2. Mas a minha parte, a fala favorita é a que ele fala. Assim que ele derrota os clones, ele fala pro Ares. Do you see, War of War? Mano, é muito gostoso de ouvir. Eu não me canso de ouvir aquilo. Mas é isso. A treta dos titãs. Paródia. O Bom de Guerra 2. Muito bom, mano. Amei. Muito engraçado. Esse cara brisa demais. E é isso. Deve mandar algumas risadas aí. Se você curteu, deixa o like. Se você é novo por aqui, inscreve-se aí. Tamo junto. E é nóis. Valeu e falou.